Sarabau eixo sete catacumbas Laranê Se quiser me ver, vai lá na Calunga Se quiser me ver, vai lá na Calunga Firmar uma vela e chama por sete catacumbas Firmar uma vela e chama por sete catacumbas Filho meu, eu não deixo cair Os seus caminhos eu sempre vou abrir Mas não ouse duvidar de mim Porque se quiser me ver, vai lá na Calunga Se quiser me ver, vai lá na Calunga Firmar uma vela e chama por sete catacumbas Firmar uma vela e chama por sete catacumbas Laranê Salve o ponto